Olá, meus amores, tudo bom? Sejam muito bem-vindas ao canal Estilo Rosa. O vídeo de hoje, meninas, eu vou mostrar pra vocês os hidratantes favoritos, os hidratantes do momento que eu tenho usado aqui. Eu espero de coração que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, compartilha, deixa o seu like, e também deixa aqui no comentário se vocês estão gostando do andamento do canal Estilo Rosa. Gente, vai vir muitos vídeos legais, muitos conteúdos que eu vou trazer aqui pro canal. Bom, não foi fácil, né? Vocês sabem que eu tô aqui na casa da minha mãe, e eu trouxe alguns produtinhos, tô usando, tá? Alguns tá perto de acabar, outros não. Então, eu tava aqui na minha casa, né? Aqui na casa da minha mãe, e eu... Por que não mostrar pras meninas os hidratantes que eu tenho usado, né? Têm sido os meus favoritos. E é isso, gente. Eu vim compartilhar, mostrar pra vocês um pouquinho um pouquinho dos meus hidratantes favoritos do momento. E eu espero de coração que vocês gostem. O primeiro é o da escala, proteínas... Proteínas de leite vegetal. Mostrei pra vocês aí num vídeo, né? De usados da semana. Gente, esse hidratante é perfeito. Outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro pra vocês. Eu sou uma pessoa de cheiro, tá? Eu uso produtos independente do seu valor. Eu sou uma pessoa que é mais de cheiro mesmo, tá? Se eu me identifiquei com aquele cheiro, se eu gostei, eu uso. Pode custar 5, 10, 60, 100, tá? 150. Se eu gostei, eu vou querer ter aquele produto pra mim, tá? Pra mim usar aí. Então, esse escala é baratinho, gente. Tem lugar que tá custando aí 10 reais. Tem lugar que custa 5, tá? É um produto muito barato, mas eu amo esse cheirinho de leite vegetal. Ele é muito suave pra dias quentes. Gente, aqui na minha cidade, tem dias, principalmente à noite. Sabe? Fica muito abafado, muito quente. Então, eu gosto de tomar meu banho à noite e passar esse hidratante, porque ele não fica aquela sensação colenta, peguenta. Quando a gente tá com muito calor, a gente transpira. Eu, no meu caso, eu gosto de usar produtos que deixam a minha pele mais sequinha, tá? Ele mesmo, ele é um hidratante que hidrata e não deixa a sua pele colenta, grudenta. Então, tem sido meu favorito, minha mão na roda pra dormir, tá? Todos os dias eu utilizo esse produto, eu uso esse hidratante da Scala, tá, gente? Uso mesmo, ó. O meu já tá mais do que a metade aqui, ó. Tá? Tá indo embora. E eu não consigo ficar sem esses produtos da Scala. Por quê, gente? Eles têm uma qualidade, tá? Eles são baratos? São. Mas eu gosto do cheirinho de alguns hidratantes da Scala. Eu gosto dessa sensação, tá? De hidratação e não deixa peguenta. Eu gosto. Claro, eu tenho outros hidratantes que eu vou mostrar pra vocês que deixam essa sensação mais peguenta, tá? Eu não me importo muito com isso no dia a dia, tá? Mas na hora de dormir, eu prefiro um hidratante que deixa a minha pele mais sequinha, tá, gente? Gente, eu sou assim, tá, gente? Então, eu procuro usar esse. Eu tenho outros em casa que deixa a pele mais sequinha, que não deixa a pele oleosa. Eu gosto, né, ter essa sensação de pele mais oleosa, mas durante o dia a dia, tá? Mas na hora de dormir, eu procuro um hidratante que eu fico com a pele mais sequinha, tá bom? E esse aqui me dá isso. Eu gosto muito dos hidratantes da Scala, tá, gente? Então, é o primeiro aí, que tem sido o favorito. Vocês vão ver ele muito aqui no canal. E o cheiro, gente? Pensa no cheirinho gostoso. Cheirinho de limpeza, né? Tem dia que você quer um algo mais suave. Ele é muito suave. Tem dia que você quer uma coisa mais melada, mais adocicada. Tem dia que você quer uma coisa mais floral, né? Então, eu tenho muitos hidratantes pra aí o meu dia aí. O dia que eu tô bem, o dia que eu não tô muito legal, que eu não quero uma coisa muito gritante, né? Que eu tenho hidratantes que tem perfumão mesmo, tá? Então, assim, eu tenho muito hidratante porque eu faço essa reciclagem, tá, gente? De rodízio de hidratantes. Outro que eu tenho usado, que ele tá bem no final. Eu não trouxe o perfume dele, só o hidratante. Eu tenho os superpoderes da Capricho. Gente, tem sido assim. Tenho usado muito ele durante o dia, porque durante o dia tem feito muito calor. Ele também é um hidratante que não deixa a pele peguenta. Ele é um hidratante que hidrata a pele, mas você não sente aquela sensação de pele peguenta, tá? Mas ele tem um cheiro muito gostoso. Então, tem dias que eu não quero usar perfume. Eu só uso ele, tá? E eu só uso ele e um desodorante. E eu consigo ficar o meu dia legal fazendo as minhas atividades. Se for pra fazer uma caminhada, pra ficar em casa, né? Pra lavar roupa, né, gente? Pra limpar a casa. Então, assim, você fica cheirosa e hidratada. A pele hidratada, tá, gente? Então, assim, é um produto excelente, maravilhoso esse da Capricho, tá? Que é do Bosticário. Eu não sei, meninas, o preço, quanto que ele tá custando na revista. Bom, minhas, deu uma arrumada aqui no meu cabelo, porque, nossa, tá meio bagunçado. Hoje era o dia de lavar, mas, olha, já é uma correria. Eu não tive tempo de dar uma lavada nos meus fios, não. Enfim, então, assim, é um hidratante, assim, que eu não sei o preço no momento, tá? Mas ele custa, em média, de 34, 36 reais, né? Então, excelente. Ele tem um perfume maravilhoso, né? O cheiro do hidratante é um perfume muito gostoso, floral. Eu tenho o perfume, né? Eu tenho o hidratante e o perfume. E eu gosto muito. E tem sido meu favorito. Eu acredito que logo, logo vai acabar, gente, porque eu tô usando muito eles, tá? Muito mesmo. Outro que tem sido meu favorito é o Nativa Spa Orquídea Nuri. Gente, eu gosto muito, também, desse hidratante, tá? Eu só acho que o cheiro dele é muito forte pra usar à noite. Eu não consigo, tá? Eu sei que ele é um creme noturno, tá? Pra tratamento noturno, mas o cheiro dele chega a me sufocar. Ele tem cheiro, realmente, de perfumão. O hidratante fica gruda na pele, tá? Gruda muito, gruda nos lençóis. Eu vou confessar aqui pra vocês. É difícil eu conseguir usar à noite. É muito difícil. Eu uso mais durante o dia. Não consigo, gente, usar isso aqui durante a noite. Eu acho que eles pecaram, tá? Não que ele não é gostoso, gente. Pera aí, tá? Mas, pra dormir, você procura um algo mais suave. O cheiro dele, ele é de perfume, daquele Lili Lumière. Então, isso aqui grita, exala demais, tá? Quando você vai dormir, você procura um cheiro mais calmo, né? Um cheiro mais delicado. Então, assim, a única coisa, o ponto negativo que eu acho nesse hidratante é o perfume. É muito forte. Então, o que eu faço? Eu tomo meu banho à noite e uso ele. Durante a noite, durante o dia. Eu uso, assim, no dia a dia ele, tá? Mas, pra dormir, é meio complicado. Mas, tem sido meu favorito. Porque, esses dias que tá quente, eu tenho evitado usar perfumes. Então, eu tô usando mais hidratantes perfumados. Então, esse aqui mesmo, eu uso durante o dia. Eu fico perfumada horas e horas e horas, até o próximo banho. Então, assim, tenho amado e tem sido meu favorito aí, tá, gente? Porque eu gosto desse cheiro do Orquideonuri. Eu gosto. Gosto bastante. Não é o hidratante que eu vou voltar a comprar. Não é. Mas, no momento aqui, dos meus hidratantes, eu tenho usado ele e tenho gostado, tá, gente? Porque eu acho ele muito forte. E o cheiro do Lili Lumiar não fez a minha... Não é a minha pegada, não é o meu gosto, tá? Mas, eu tenho usado porque eu quero acabar esse produto também, tá bom? Bom, gente. O próximo é o castanha. O meu tava deitado, gente. E ele virou, tá? Ele tá menos que a metade já. Tenho usado muito. Eu tenho o perfume dele. Gente, pensa no hidratante que hidrata e perfuma muito a pele. Eu tenho usado muito ele, muito mesmo, nos joelhos, cotovelos, nas minhas mãos, colo. Ele hidrata muito, muito mesmo. É um hidratante perfeito. Você que gosta de ficar com a pele sempre cuidadinha, linda, usa esses produtos da linha Ecos, tá? Castanha, tem maracujá, tem outros. Esse aqui, o Cuba, tá? O Cuba é muito bom. Esse hidratante é perfeito. O cheirinho dele é muito gostoso. Eu mesmo, particularmente, gosto, tá? Ele... Eu já perdi as contas de quantos que eu já usei desse hidratante aqui. Ele tem sido o meu favorito. Mais uma vez, eu tenho pegado ele pra usar mesmo, tá? E fora o cheirinho dele, combina com um monte de perfumes, tá? Então, é mais um hidratante aí que tem sido o meu favorito aí, tá? Bom, meninas, tá acabando. Pra não ficar muito longo aí o vídeo, tá? Outro que eu tenho usado é da Nativa Spire, morango rubi. Gente, ele tá no projeto Seca Frasco e não acaba, tá? Ele é muito rendável, muito mesmo. Então, ele hidrata... Gente, pensa no hidratante que hidrata a pele. É esse morango rubi. O perfume dele exala, projeta, que chega a me dar dor de cabeça. Mas o que eu tenho feito... Eu tenho usado esse produto com a pele molhada no banho, com enxágue. Porque ele é muito forte, tá? Ele tem esse azedinho. Eu não curto muito esse morango azedinho, tá? Então, assim, eu não curto muito esse cheiro, essa pegada meia azeda, tá? Mas, assim, é cheiroso. Ele é muito cheiroso. Então, o que eu faço? Eu desligo o chuveiro e com a pele molhada eu passo esse hidratante. Pouca quantia, ele já espalha bem, tá? E o cheiro, ele fica mais a menos. Ele não fica tão forte exalando. Ele fica um cheirinho que dá pra aguentar. Então, tem sido o meu favorito. Esses dias aí de calor eu tenho usado durante o dia. E eu também quero acabar com esse produto, tá, gente? Então, eu tô colocando ele também pra terminar. Ele, assim... Ele tem sido o meu favorito em relação à hidratação. A hidratação, esse produto é imbatível, tá? São muito hidratantes. Ele também contém óleo de orquídea, tá? E ele tem vitamina C, esse produto aqui, tá? Que recupera a luminosidade, reduz os danos causados pelos radicais livres. Então, realmente é um produto que ele tem um tratamento aí. Por isso que eu invisto em produtos um pouquinho mais caros, tá, gente? Em relação a tratamento. Então, eu tenho gostado, tá? Eu gosto dos produtos Nativo Spar. Mas, assim, o cheiro dele é muito forte. Então, eu uso ele com a pele molhada. Às vezes eu faço enxágua, às vezes eu passo só a toalha ali. E fica bem mais fraquinho. Mesmo assim, a pele fica muito hidratada e cuidada, tá, gente? Então, é outro aí, tem sido o meu favorito. Não é porque está no projeto Seca Frasco que eu não gosto, né, gente? Só que, como eu disse, não é um hidratante que eu vou voltar a comprar, tá? Porque eu tenho outros em mente. O próximo que tá acabando é o meu Cereja Avelã, tá? Gente, ó o meu. Tanto o Bower Splash, tanto o hidratante tá aqui, ó. Eu tenho usado ele muito, muito mesmo. Ele é muito cheiroso. E eu sei que muitas pessoas usam esse hidratante mais no frio. Mas eu não sou assim, tá? Como eu disse aí no... Tem uma mosca aqui, gente. Como eu falei no início do vídeo. Eu sou uma pessoa muito de cheiro. Tem dias que eu quero uma coisa mais adocicada. Tem dias que eu quero uma coisa mais floral. Tem dias que eu quero uma coisa mais docinha. Tem dias que eu quero um hidratante sem cheiro. Eu sou assim, tá? Então, assim, esse ele é muito cheiroso. Muito, 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 tá? Então, assim, tem sido o meu favorito. Tanto que tá acabando, ó. Eu uso muito hidratante. Eu não uso, eu bebo hidratante, né? Então, assim, tem sido o meu favoritão mesmo. Logo, logo, eu acredito que vocês vão ver aí no vídeo de acabados ele. É uma pena, né, gente? Mas precisamos usar nossos produtos. Perfume não vence rápido. Agora, hidratante, gente. Ele vence, ele muda, altera até o cheiro, tá? Eu não gosto de usar produtos vencidos na minha pele. Então, se vencer, eu já jogo fora. Então, eu ponho tudo pra usar mesmo, tá? Então, é uma dica que eu dou pra você que tá me assistindo nesse momento. Não fique com dó de usar seus produtos. Não fique com dó. Ponha pra uso. Tá bom, gente? Bom, então, tem sido o meu favorito. Ele hidrata muito a minha pele. Deixa a minha pele cheirosa. E quando eu uso os dois juntos, exala o dia inteiro. Exala o dia inteiro. Então, às vezes eu uso com o Bower Splash, às vezes eu uso sem. E é muito gostoso o cheiro do Cereja Avelã, gente. É uma delícia. A Natura, né, volta e meia, atira, põe, né? Vai, volta, né? Faz isso com esses hidratantes que são muito cheirosos. Mas, enfim, tem sido aí o favoritão aí do mês, da semana, né? Outro que tem sido o meu favorito é o Cereja Livre. Eu não trouxe o Bower Splash dele. E eu tenho usado muito esse hidratante. Ó, como é que tá? Também tá bem na metade, gente. Muito gostoso. Ele já tem essa pegada da Cereja, um algo mais docinho. Adoro esse cheiro, gente. Olha, é um dos meus hidratantes favoritão mesmo, tá? De todos que eu tenho, ele é um dos meus favoritos. Eu gosto muito dessa pegada aqui de Cereja. Ai, gente, é perfeito esse hidratante. Cheiro, hidratação, deixa a pele macia, cheirosa. Se você passa esse creme e vem com o Bower Splash, gente, você fica o dia inteiro. Muito gostoso. Ai, gente, delicioso esse hidratante, tá? Delicioso, ele tem esse cheiro doce, que é um doce confortável, na minha opinião. Com essa pegada, assim, Cerejinha meia docinha. Um algo também floral. Muito delicioso. Eu gosto desse hidratante. Fora a hidratação que ele deixa na minha pele, que é incrível. Incrível, incrível. Porque ele tem essa... Eu fiz resenha desse produto aqui no canal, não vou ficar falando muito, não. Se você quer saber, vai aí e volta alguns vídeos que você vai ver, tá? Gente, é perfeito. Perfeito. Eu adoro esse cheiro. Ele tem cheiro daquelas borrachinhas de escola. Vocês lembram? Aquelas borrachinhas que tinha de frutinha, essas coisinhas, assim, de frutinha, de maçãzinha. Eu lembro que eu tinha. E tinha esse cheiro desse hidratante. Toda vez que eu sinto o cheiro do Cereja Livre, eu lembro dessas borrachinhas de escola, gente. É incrível, né? Ele faz a gente lembrar da infância. Então, assim, é um hidratante que eu amo, de paixão, em relação à hidratação e à perfumação dele, que eu acredito que o Boticário acertou muito no Cereja Livre, tá? E vai vir outros lançamentos aí, né, gente? Vai vir o Banana, de Banana, vai vir da linha, parece que... Eu não sei se é da Cuide-se Bem ou da Tiva Spa, de ameixa, ameixa dourada. Vai vir também a... Eu tô aí, em primeira mão, falando aqui pra vocês, tá, gente? Vai vir aí da Dimelancia, né? Vai vir a Melissa, vai vir hidrata de Melissa, Borough Splash. Diz que vai vir até nesse céu, não sei. Então, assim, vai vir várias novidades aí do Boticário. Eu adoro, adoro cheirinho de melancia, né? Eu sempre falei aqui pra vocês. Então, gente, esse Cereja Livre, olha, realmente é a cerejinha do bolo do Boticário, viu? E o último hidratante é o Liss Intense, tem sido o meu favorito. Eu fiz uma resenha falando melhor dele aqui no canal. Gente, um floral muito gostoso. Tá? Muito delicioso. É um hidratante, assim, que eu tenho usado ele com aquele perfume Crisca Sonhos. Eu acho que casou esse hidratante e o perfume, tá? Então, assim, ele é muito gostoso. E além, gente, que ele é gostoso, ele tem esse cheiro intenso, ele tem uma hidratação, gente, perfeita, igual o primeiro Liss. Eu tenho o Creme Liss, vocês sabem, que eu amo a hidratação e a perfumação daquele hidratante. Gosto muito mais do que desse aqui, tá? Mas tem sido o meu favorito porque ele faz uma hidratação maravilhosa, maravilhosa e que fica, né, na nossa pele por bastante tempo. Então, é isso, gente. Gente, esses foram aí os meus favoritos do mês de hidratantes. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, tá, gente? Até o próximo vídeo. E também vou deixar aqui, rapidinho, um recado. O canal Estilo Rosa vai vir com várias novidades. Vou trazer vários vídeos de resenhas, de shampoo, de creme. Fiquem aí, não aguardem, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, meninas! Fiquem com Deus.